E aí E aí E aí E aí E aí Boa tarde, já é quase seis horas. Boa tarde, nós estamos aqui no município de Ibacabau, povoado chamado Peratininga. Vamos ouvir a história do seu Antônio, aqui no povoado Peratininga. Boa tarde, senhor Antônio. Boa tarde. Tudo bom? Boa demais. Como é que estão as coisas por aqui? A gente não está muito bom não, mas a gente tem que pedir a Deus que uma hora a gente quer sair. A gente... pouquinho. Estamos aqui para ouvir a sua história da sua vida. A minha história está quase um rumoço, porque... O senhor pode contar, desabafar. Minha história começa logo pela minha casa. Minha casinha é simples, deixei ter assim. Hoje o meu estava tapando. E as vidas é quebrar um coco, é fazer um calvão. Trabalho de roça? Trabalho de roça. Quantas linhas de roça tu bota? Tem ano que eu boto, como na condição dá, boto cinco. Esse ano tem quantas linhas? Eu tenho só três linhas de roça esse ano. Mas três linhas de roça tu apanhas quantos sacos de arroz? Para quando dá boa, a gente põe uns 15 alqueiros. Alqueiros a gente chama 15 e dá 30 latas. 30 latas. É. Aí esse é só para... É só para o consumo mesmo. Consumo da calva. É só para o consumo. Aí vem as outras coisas. Alimentação, remédio, roupa. É o remédio da roupa. Se vendeu a hoje, fica sem comer. Fica sem comer, realmente. A gente tem que batalhar para conseguir as outras coisas. Mas é quebramos um coquinho, fazemos um calvão, uma diária. Você quebra um coquinho? Quebra. Quantos quilos você quebra por dia? No máximo uns sete, oito. Quanto é um quilo de coco aqui? Só custa dois reais. E um quilo de arroz quanto é? É três e oitenta, três e noventa. Mais simplesinho. O melhor é cinco, cinco e quatro. Cinco, cinco e cinquenta, cinco e trinta. É assim. O negócio é complicado. O negócio é complicado. A gente só vê mesmo que Deus não deixa a gente de baixo. Mas a condição não é muito boa não. A gente batalha bastante. Aí conta aí a história aí da tua vida. Pode contar. É desse jeito que eu estou falando. Aqui começa pela casa. A casa aqui nós não temos muita coisa. Coisinha mesmo simples e pobre mesmo. E batalhando, batalhando todo dia. Tu não conseguiu. Tem quantos filhos? Tenho dois. Meus filhos? Tudo de menor. Tudo pequenino. Estuda? Estuda. Não está estudando agora com o colégio por causa dessa pandemia. Mas a gente vai buscar o trabalho todo segunda-feira. A gente vai buscar. A gente vai buscar os meninos para o trabalho. Quando dá na outra segunda a gente torna e deixar e torna a gente pegar a outra e assim. Deixa eu procurar uma coisa. É daqui para a tua roça, é longe? Atravessa um baixão aqui, esse baixão aqui ó. Dá uns três quilômetros. Talvez dá mais. Uns cinco. É uns cinco quilômetros. E aí tu vai de pé e vem de pé. De pé e a pé. É todo dia enfrentar. Almoçar medita ou não almoça lá na roça? Sai de noite. Quando chega de casa. Uma farinhazinha, um ovinho é assim. Não tem. Não tem. É. A vida a gente enfrenta mesmo que a gente... É porque Deus dá a liberdade. É. A gente não pode desistir. A coisa mais triste que tem é a gente desistir da vida. Hoje mesmo nós não fomos para o Guarapé. O Guarapé está cheio agora. Está chegando. O Guarapé está chegando. 10 metros para chegar em casa. Aqui na região está chovendo muito. Está chovendo bastante. Hoje mesmo eu pensava que ia chover. O tempo levantou. E aqui é a sua residência. É a residência daqui. Essa frentinha aqui. Podemos mostrar aí. Podemos olhar para ver como é que é. Vamos ver pelo sistema. Isso vem aqui. Vê que não adianta a gente... É. Pode entrar, pode ir. Desistir daqui. Está do mesmo? Para mim, vai. Aqui... Aqui é muito pequeno, né? Tua casinha. É sim. É pequenininha, apertadinha. E aqui é desse jeito aqui. É... Não é nem meu mesmo. Porque quando a gente diz que é da gente. Quando a gente... A gente compra mesmo. A condição é tão... Pouquinha que a gente não consegue nem comprar. Um quadrinho de saquinha. Foi... A pessoa que já arrumou para a gente. Um amigo teu. Um amigo meu. Já me arrumou. Arrumou um pedacinho de chão aqui. Dá o que? Dá... Não dá... 6 metros. Dá 5 metros assim não, não? É... O máximo é... 4 metros. É, 4 e pouco. É, 4 e pouco. Ai... É... Eu quase nem acabava trabalhando aqui ainda, mas... Eu terminei... Eu trabalhei todo dia. Todo santo dia. Que parar... A gente para mesmo porque não é relógio. Mas... A batalha é forte. A batalha é dura. Porque... A Asmaria... Você não tem nenhum guarda-roupa, né? Não. Pode olhar e... Tem um... É bem de jacar, que não tem... Meu guarda-roupa desmantelou. Eu não tenho, ó. Comprei um simplesinho. Foi. Que você está vendo, ó. Desmantelou. Eu estou botando no jacar, na sacola. Aí, ó. Na vazia, ó. Dentro da sacola. Essa parede aqui você fez hoje, né? Ela está mole, né? Ela não termina no Itapau, ó. Aí. Aí é desse jeito assim. É porque a gente tem que trabalhar a semana todinha. No final de semana tem que tirar essas horas para poder fazer. Porque... Tem que tirar a... A semana todinha. A roupa. Um fim. Um fim. Dois, três dias tem que pegar... Onde eu boto roupa. Não tem... Nada. Aqui a cama. Aqui a rede. A roupa está dentro da tarde. Você dorme junto, é, Cudinho? Verdade. A gente só... Olha, ó. Tem até um ursozinho aqui, né? Tem outro ali. E os dois meninos. Dorme lá na cama os dois porque... As crianças... Não tem outro lugar para dormir. Tem outro lugar para dormir. Porque aqui... Você almoça e janta todo dia? Dia não e assim. Dia de cima. É assim. Porque tem dia que a gente tem e a gente almoça. Outro dia a gente tem que dividir. O almoço tem que dividir com a janta. O almoço tem que dividir com a janta. Hoje mesmo foi um dia. A gente comprou o arroz mais barato, o Rubi. É o mais barato que tem para cá. Também é o mais quebrado. É o mais quebrado. Verdade. O piso da casa é assim. Você está pisando, você está sentindo que ela está... Afundando. Não está? Pois é. A verdade é essa. Não tem a mão aqui... Nem um ateu rincho. Pode passar. Bora ver. Tem filma aqui. Ó. Cozinha da gente aqui, ó. Pertadinha todinha. A casa está apertadinha. O fogão. É. Cozinhando o arrozão. Mas aí a tua cozinha não está apertadinha. Não está apertadinha. Não está apertadinha. Bora olhar. É até para um dos meninos. Olha. Aí a senhora está comendo o arroz agora. O arroz nesse cantinho. Quer dizer que esse daí é o almoço. É a janta. É a janta, né? Foi dividido. Porque olha. O fogão está funcionando? Está funcionando. Está funcionando, mas não tem condição de comprar o gás. É. Não tem condição de comprar o gás. É a mãozinha que não está toda vendo. Está toda vendo. Ela tem três peçação. Feito. Quando o amigo arrumou para dentro, a gente fez um pedacinho aqui, ó. Para poder não ficar. Mas aqui mesmo não é nosso mesmo. Não sei. Não sei que nenhum. Quer dizer que se o seu amigo não tivesse arrumado esse pedaço de chão... Talvez eu estava lá de Baraponte. Não tinha condinho. Não tinha onde morar. Talvez estava em Baraponte porque tem uma ponte ali. Um garapé grande. Eu sei. Aí. Talvez estava lá. E a água está bem aqui. Está bem aqui, ó. O próximo, né? Está dando nem 11 metros. A água para lagar. Aqui é a laga, às vezes? Às vezes é aqui em cima. É todo o girão da vinhozinha ali. Aqui em cima. Estou achando que dessa daqui fizemos. Mas nem aqui. Diz que tem que ir. Estou empresário mesmo. No terreno tem que estar mais firme que dentro de casa. Isso. Aí o negócio está. O negócio está pegando, né? A gente tem que... Na hora de... Por quê? A gente tem que se apegar com Deus. É. Na hora de... Ajuda mais a gente, né? Eu desejo que a hora que Deus possivelmente não tenha pena da gente. Temos. Pois é. Mas a vida é... Todo o dia. Fico na manhã mesmo, já vamos para a luta de novo. Aí tu trabalha de roça. Trabalha de roça. Quebra coco. Quebra o meu coco. Roça juquilinha. Roça juquilinha. Trabalha na diária. Trabalha na diária. E não para. Não para. Se parar, fica pior. Quando eu estou na diária, a mulher está inventando. Algum cavãozinho que a banda também está inventando a água aí. Aqui é uns 5 quilômetros para ir para a roça. Para o trabalho da gente. Quando pega churro. Tem nem no coco. Muito babassu. Tem nada. Porque o pessoal é em cima também. Não é só a gente. Em cima. Mas... A vida é assim. A gente tem que... Aqui ó. Abaixa essa ajuda aqui que arruma pra nós. Esses chão aqui. Aí quando a gente não tem um café. A vizinha arruma uma colherzinha. Aí tem o sal. É assim. A gente... Quando ela também não tem. A gente também ajuda. Porque... É... A gente tem que... É bom. É bom na vida. Mas... Não é fácil não. A gente vê assim. É... Só os dois. E as crianças pequenas. A coisa é fácil. Mas... O negócio não é fácil não. É difícil. É difícil. Na época do inverno. A coisa aperta mais. Aí o negócio... É... Nós não leva. Nós não leva as crianças. E quando leva é segurando os meninos. Caindo os corpos dentários. O que é. Tem que socorrer o filho. Tem que levar. Tem que levar. Tem que levar. Tem que levar. É água na cintura. É nadando. É água na bomba. Ontem mesmo eu fui para a rua vender dois sacos de calvão. Pensei que... Talvez na rua vendia mais caro. Cinquenta reais. O que é que cinquenta reais dá? Você vai para a feira. Traz... Aí sai uma vista colher. Vinte cinco cada um. Vinte cinco cada um. O que que dá, gente? Não dá. Não dá para comprar nada. Um quilo de carne... Nem com homem. É um quilo de carne com osso. É vinte... Vinte e três. Vinte e três. Aí salva dois rãos. É. Não conta não. Tem que comer um ovozinho. Uma coisa mais barata. Tem dia que às vezes nem tem um comer. Eu tenho dinheiro para comprar. Um café. Mas eu tenho que ficar... Quinta e cinco. Não esquece. Ontem só noite mesmo também. Café. Mas eu tenho café com o rosto. É... É um que tem muitos e outros que não tem. Não tem nada. Não tem nada, né? É. A verdade você acabou de falar. Doidinha. Pois é. Uns tem passando e outros que já tem necessidade só com sobra. Eu fui comprando esse tipo de arroz. Aí a minha história é de dez minutos aqui que eu estou falando e eu não sei estão aí. Aí a comerciante ali com a incestia a direita. Tomara que eu sou associada com uma coisa dessa daí, com uma cesta, é zero, mas quem não sabe, Deus lhe ajuda. O canal Solidário, ele só ouve a história sua das pessoas que tem necessidade, das pessoas que não tem necessidade não adianta. É verdade. Então, o nosso trabalho é isso, ajudar as pessoas que precisam e até o quanto a gente pode também, né? Sim, também. Nós estamos aqui para contar a tua história, a história sua, da tua vida, como é teu passadinho, como não é, e assim. Antônio, Antônio, nós estamos hoje aqui, na tua residência, é humilde, mas é uma pessoa de um bom coração. Bom coração, é verdade. E tem com sobra. Isso é que é o importante, é muito importante. Então, seu Antônio, nós vamos finalizar o vídeo e o Canal Solidário veio aqui rever a tua história, da tua vida, a Dona Maria aqui. Aí o Canal Solidário está te doando uma cesta básica. Não é uma cesta completa. Porque tu sabe, o canal está começando agora. E o canal tem que fornecer o que pode. Ela não vem completa de tudo. Mas o pouco com Deus é muito. Mas a gente está te doando uma cesta básica. Um receito com maior prazer, a Dona Maria, com um coração muito bom. Vira, vira, vira. Foi passada. Porque... Aí nós vamos fazer uma cesta básica aqui no carro. Você paga energia aqui? E paga, tem vezes que é 30, 35. Esse mês mesmo foi a vizinha que já pagou. Porque nós tomamos uma condição... Porque se o homem residente fez, que as pessoas... É assim, deixa ele assim. Aí muitas vezes a gente... Pode ir? Pra cá. O vizinho ajuda, tem que dar uma força. Ó, a vizinha aqui pagou esse mês. Que pagou se ficar no truco. Aí pagaram tua energia esse mês. Pagaram? Pô, o vizinho aqui pagou. 30. Ainda bem que é pouquinho, né? As suas crianças estão tirando bolsa da família, não? Tá bom. Tá bom. Tá bom. É meio churra. É pequeno, né? É pequeno. A gente vê... Se a gente vê... Seu Antônio, o canal Solidário está te doando. Não é uma certa básica. Ela não é completa. Realmente ela não é completa. Mas o necessário está aqui. Que é o feijão e o arroz. É, o arroz e massa de milho. Não tem completo. Porque o canal está começando agora. E o canal não tem condição. Então... Eu estou fazendo um apelo a todo o povo do Brasil, do mundo. Ajudar o nosso canal a crescer. Se inscreva no nosso canal e dá o like. Ajude nós. Para nós ajudar as pessoas que precisam. E merecem ajuda. E se inscreva no nosso canal e dá o like aí. É? Eu acho que... É? 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 Obrigado.